Atenas Turismo apresenta O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Nesse início de semana, este é o podcast O Que Diz a Rua, nesta segunda-feira, 5 de julho de 2021. Os destaques deste episódio. Ex-cunhada de Bolsonaro revela caso de rachadinha no gabinete dele na época de deputado. Governador das Águas reconhece a ação de ministro. Produtor Rural, campanha de vacinação contra a fitosa foi prorrogada. Gustavo Carvalho desconfia da tranquilidade do governo estadual sobre CPI da Covid. Fica com a gente, nosso podcast está começando agora. No Minuto apresenta O Que Diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. Definitivamente, o esquema das rachadinhas será uma das marcas da era Bolsonaro. Gravações feitas por Andréa Siqueira Vale, ex-cunhada de Jair Bolsonaro, e implicam diretamente o presidente no esquema de rachadinhas, durante seu período como deputado federal, de 1991 a 2018. O assunto foi destaque no portal UOL, do grupo Folha de São Paulo, neste final de semana. A prática da rachadinha consiste em pegar de volta parte do salário de assessores, o que constitui crime de peculato. Segundo o UOL, Bolsonaro demitiu o irmão de Andréa Vale, o André, porque ele sempre devolvia menos do que os 6 mil reais exigidos pelo deputado. Em outro áudio, a filha e a mulher de Fabrício Queiroz, homem de confiança de Bolsonaro e responsável por recolher o dinheiro, se referem ao presidente como 01 no esquema. E Andréa Vale ainda conta que Queiroz não era o único coletor. Guilherme dos Santos Hudson, coronel da Reserva do Exército e amigo de Bolsonaro, tinha o mesmo papel. O advogado do presidente, Frederic Wassef, nega a prática de rachadinhas no gabinete de Bolsonaro e de seus filhos. O Assef é o mesmo advogado que escondia Queiroz, lá atrás. O presidente Bolsonaro ainda terá muita dor de cabeça com essa história de rachadinha. Pela terceira vez, manifestantes tomaram as ruas em pelo menos 120 cidades de todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, exigindo mais vacinas e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Embora a presença ainda seja majoritariamente de esquerda, militantes do PSDB participaram do ato em São Paulo, que ocupou mais uma vez a Avenida Paulista. Brasileiros também protestaram no exterior. Em todo o país, os protestos foram pacíficos, à exceção de São Paulo, onde, já no dispersar da manifestação, mascarados quebraram vidros de uma concessionária de veículos, incendiaram a agência bancária e enfrentaram a polícia militar. Bolsonaro, que no protesto anterior minimizou a adesão, mudou de estratégia e usou os incidentes isolados em São Paulo para associar as manifestações a vandalismo. Abre aspas, lembrem-se, nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder, fecha aspas, escrever o presidente nas redes sociais. Eu desconfio que o texto de Bolsonaro foi da lavra do filho 02, o Carlos Bolsonaro. Ele já tinha dito algo semelhante nas suas contas nas redes sociais. Como ele cuida dos perfis do pai, nas redes dá no mesmo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está com as mãos na cabeça. É que o presidente Bolsonaro quer dinheiro para abrir o pacote de bondades antes das eleições. O ministro tem de arranjar dinheiro para aumentar o Bolsa Família, tocar obras de infraestrutura e dar reajuste aos servidores públicos. Não há dinheiro em caixa para tanto gasto. O jornalista Luciano Kleiber nos ajudou a fazer as contas. Todo governante, candidato à reeleição, todo, hein? Adora um saco de bondades. Faz parte, né, Diogenes? Faz parte desse momento pré-eleição, porque é a forma de fazer um afago nas bases, fazer um afago na população e tentar, claro, aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro não é diferente. E já vem, desde o finalzinho do ano passado, início desse ano, a gente anunciou aqui algumas vezes, dando sinais de que pretende lançar esse saco de bondades, esse pacote de bondades aí, como você se referiu. O grande problema, Diogenes, hoje, do governo Bolsonaro, é uma coisinha chamada matemática. O que acontece? O presidente precisa de, vão anotando aí, 18 bilhões de reais para aumentar a base de beneficiários e o valor médio do benefício do Bolsa Família. 18 bilhões. Ele precisa de 3 bilhões de reais para cada 1% de aumento que ele quer dar para alguns segmentos dos serviços dos servidores federais. E aí, a estimativa é que, na média, esses aumentos fiquem entre 3% e 5%. Vamos pegar o meio? 4%, se são 3 bilhões para cada 1%, nós fizemos aí de 12%. 18 do Bolsa Família, mais 12 para os aumentos dos servidores. Precisa ainda ter 2 bilhões de reais guardadinhos ali, porque uma das obsessões que Bolsonaro tem para o ano que vem é o tal do voto impresso auditável. E ele precisa ter isso previsto no orçamento. É o primeiro passo para ele continuar brigando por essa loucura aí que ele quer desse voto impresso auditável. São mais 2 bilhões de reais. Eu acho que vai economizar esse dinheiro aí, porque não há vontade política no Congresso Nacional, principalmente entre os líderes partidários, entre os quais gente da base aliada dele. Eu acho que esse dinheirinho aí pode servir para outra coisa, o senhor Gleire. Então vamos tirar esse dinheiro da conta. Pronto, caiu o zero aqui no chão, eu vou... Tome. 18 bilhões do Bolsa Família, mais 12 bilhões de reajustes para servidores federais. E ele precisa de, pelo menos, esse foi o recado que ele deu para o Paulo Guedes, pelo menos 15 bilhões de reais para obras de ônibus. 18, mais 12, mais 15. Se alguém se perdeu nas contas aí, a gente já vai em 45 bilhões, tá? Só que sabe quanto é que se tem apenas de margem no orçamento do ano que vem? Quanto, quanto, quanto? 25 bilhões. Como é que se paga 25, com 45, com 25? Não dá para pagar. Então, o ministro Paulo Guedes já deu o recado esse final de semana, já teve uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro, e mostrou essas contas a ele. E disse, olha, presidente, eu estou aqui para lhe atender, mas é preciso que o senhor me eleja prioridades. E as apostas são as seguintes, Diogenes. Os reajustes para os servidores devem ser guardados numa gaveta, igual a esse dinheiro do volto auditável. Fica aí o Bolsa Família e o dinheiro para obras. Só que, mesmo assim, a soma desses dois dá algo em torno de 33 bilhões. O governo ainda precisa cortar desses 33, pelo menos 8 bilhões. Isso para deixar o orçamento ali no limite da execução. Então, é uma conta difícil de fechar. O presidente precisa ampliar sua base, precisa fazer bondades, mas não tem dinheiro para isso. No Minuto apresenta O que diz a rua, seu podcast de notícias e comentários. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, não perde uma oportunidade de se consolidar como pré-candidato ao Senado da República. Ele aproveita até elogio de ex-senador experiente e testado nas urnas. Em artigo da Tribuna do Norte, Garibaldi Alves Filho reconheceu sensibilidade e o apoio do ministro para a construção do ramal do Apudi, obra que garante a participação do Rio Grande do Norte na transposição do Rio São Francisco. Rogério Marinho esteve atento ao aplauso do governador das águas e respondeu, abre aspas, Agradeça ao senador Garibaldi Filho o registro ao nosso trabalho em prol da segurança hídrica do Rio Grande do Norte. Me congratulo com todos que ao longo do tempo permitiram este momento. Fecha aspas, declarou Rogério. O detalhe nessa troca de mesuras é que tanto Rogério como Garibaldi são mencionados para concorrer ao Senado. Apesar de lançado pelo filho Valtinho, Garibaldi se mostra menos animado com o projeto e há desses, ele me disse, que seu foco está na reeleição do filho para deputado federal e nos rumos do MDB. Já Rogério se apresenta para a disputa majoritária, é lembrado para o Senado, é lembrado para o governo do Estado. Me parece que o desejo maior do ministro é a vaga de senador. Única vaga, hein, no ano que vem. A montagem do palanque vai dar trabalho, porque outro ministro, o Fábio Faria, também está de olho na cadeira do Senado. Nessa disputa, Rogério se mostra mais articulado, discreto e paciente. O titular do desenvolvimento regional costuma usar mais a cabeça. O IDARNI, Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária, prorrogou a primeira etapa da vacinação contra a febre afetosa. O produtor rural terá até 15 de julho para adquirir a vacina. A jornalista Fátima Helena Albuquerque nos dá mais detalhes. Com a autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte, o IDARNI, prorrogou a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afetosa no Estado. Agora, o produtor potiguar terá até o dia 15 de julho para adquirir a vacina. Ele deve comprar o imunizante em uma das lojas autorizadas e, após isso, vacinar os animais. Com os animais imunizados, o produtor deverá declarar o rebanho até o dia 15 de agosto em um dos escritórios do próprio IDARNI, da EMATER ou das Secretarias Municipais de Agricultura. Nesta etapa, a vacinação é obrigatória para os animais de todas as idades. Com o rebanho, que soma mais de 950 mil animais, o Rio Grande do Norte tem conseguido manter um alto índice de cobertura vacinal nas campanhas realizadas pelo IDARNI. Na segunda etapa da campanha contra a febre afetosa realizada em novembro de 2020, mesmo acontecendo em um período pandêmico, o Rio Grande do Norte teve mais de 93% do rebanho potiguar imunizado contra a doença. Segundo o IDARNI, esses números positivos permitem que o Estado mantenha o status livre de febre afetosa com vacinação e continue com as ações para a retirada da obrigatoriedade da imunização. Lembrando que a febre afetosa é uma doença causada por vírus, que provoca febre e aftas, principalmente na boca e entre os cascos dos animais, causando enorme perda na produção de leite e carnes. O deputado estadual Gustavo Carvalho desconfia da tranquilidade do governo para enfrentar a CPI da Covid em via de instalação na Assembleia Legislativa. O parlamentar garante que a investigação vai sair. Ele é um dos titulares da comissão. Apesar do governo não demonstrar, não estar demonstrando ter a tranquilidade que comenta ter sobre a CPI, porque, na verdade, se o governo estivesse tão tranquilo quanto se diz, pediria até para a sua própria bancada assinar, já que nós não vamos criminalizar, nós queremos fiscalizar contratos. E aí nós vamos fazer. Você falou em tranquilidade do governo. A própria governadora, em declaração à imprensa, na sexta-feira, disse que isso é um assunto da Assembleia, é uma prerrogativa da Assembleia, em segundo lugar, e que a gente está cuidando disso. E estamos muito tranquilos para prestar os esclarecimentos que se façam necessários. Então, o tom da governadora é de tranquilidade. Eu solicito à governadora que, diante dessa tranquilidade toda que ela vem demonstrando, ela possa solicitar a sua bancada que também assine e que venha também fiscalizar conosco. A verdade é que a Assembleia está autorizada, foi acolhida pelo presidente da Assembleia, os integrantes estão indicados, volta o início dos trabalhos, escolha de presidente, de relator. Essa coisa está encaminhada, Gustavo? Quem, quem... Está encaminhada e eu espero que amanhã, de hoje, no reinício das sessões, né, nesta semana, nós já possamos ter, inclusive, a instalação. Como é que você justifica essa investigação, o deputado Gustavo? Olha, nós estamos fiscalizando e investigando uma coisa que são 12 contratos de recursos públicos que foram investidos pelo governo do Estado, certo? No combate à Covid. E nesses contratos, diógenes, nos surgiram algumas aberrações que merecem ser tratadas com a fiscalização pela Assembleia. Que tipo de aberração? Nós temos um contrato, por exemplo, dos respiradores do Consórcio Nordeste, certo? Esse contrato, até hoje, o governo não acionou, através da sua Procuradoria Geral, juridicamente, para reaver os 4 milhões e 900 mil do horário, que, portanto, teriam que ter sua prestação de contas apresentada. O governo fez pior. O governo pagou antecipadamente, que não pode, e o governo, ao pagar antecipadamente, não tinha assinado o contrato. O contrato, de hoje, só foi assinado 15 dias após o governo encaminhar os recursos. Nós tivemos um instituto de pesquisa contratado ao Estado do Piauí, sem ter sido efetivado um convite por parte da Secretaria de Saúde, quando todos nós sabemos que nós temos institutos de pesquisa aqui no Rio Grande do Norte respeitados. E nesse caso do Instituto, explica mais para a gente. Nesse caso do Instituto, a contratação... 1 milhão e 900 mil foram pagos, certo? E qual era o objeto da cidade? O objeto era pesquisar como estava o enfrentamento da Covid no Estado do Rio Grande do Norte. Isso está dentro desses gastos aí, em questionamento pela Secretaria. Além dos respiradores, o que o senhor aponta mais, como aberração? As ambulâncias, o contrato de ambulâncias, o governo pagou 8 milhões e 600 mil reais por seis ambulâncias durante um semestre. E neste contrato de Osnes, o mais interessante é que uma das cláusulas dele aborda sobre a empresa contratada, ela ter os veículos serem delas, de propriedade delas, certo? E sem poder sublocar esses carros. Inclusive com exigência de anos de fabricação e tudo. E o nosso mandato depois entrou com solicitação ao diretor-geral Detran, que eu quero aqui até parabenizar, porque ele nos respondeu, diferente de muitos secretários desse governo, que muitas vezes não respondem aos encaminhamentos feitos por nós, deputados, certo? Com um só desejo, é de realmente fiscalizar. E o Detran respondeu que nenhum documento, nenhum renavão constava no nome dessa empresa. Semana só está começando, hein? Ponto final no episódio desta segunda-feira do podcast O Que Diz a Rua. Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luíza. Realização, Portal no Minuto. Obrigado pela sua companhia. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio. Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua Podcast de notícias e comentários do Portal no Minuto.com O Que Diz O Que Diz Obrigado.